Érico! Professor, eu sei que prefere Minerva no setor de proteína animal, mas você não acha que o Marfrig está em um preço muito baixo? Como tudo tem preço, não acha que chegou a hora? Então, eu não tenho interesse em Marfrig, porque assim, primeiro, a dinâmica da operação não é uma dinâmica que me chama a atenção. Eles têm uma participação com a National Beef lá fora, nos Estados Unidos, e o setor de carne bovina nos Estados Unidos não está nada positivo e está indo em uma direção de aperto. Então, assim, a precificação ter caído pode ser, em grande parte, dado motivação daquilo ali. Outra coisa é assim, quando você falar Marfrig está com um preço muito baixo, com base no quê, certo? Porque você teve uma queda no preço de Marfrig e você teve uma queda agressiva também no preço de Minerva. Então, não vejo esse descasamento entre as duas. O Molina, com aquele comportamento dele de cada vez mais tomar pedaços ali da BRF, também não acho que é a coisa mais interessante, não acho que o setor de Grangeiro ali com frango e suíno é uma parte positiva nesse momento do mercado. A operação está bem complicada, não acho que é o direcionamento. A ideia toda de, talvez, fazer uma fusão Marfrig e BRF não é o tipo de ativo que eu gostaria de ter no portfólio. Então, assim, vai muito do que você quer. Eu não tenho interesse na dinâmica da operação. Então, você vê a Marfrig caindo de preço e você vê a Minerva caindo de preço. Eu vou até dar uma olhada aqui, procurar botar um comparativo, até para ter uma noção de qual é a distância entre as duas. Eu jogo aí na tela. Só vamos ter uma ideia ali. Porque Marfrig teve uma queda agressiva também versus uma precificação que tinha subido agressivamente mais do que Minerva, por exemplo. Minerva estava entregando resultado positivo e tal. Não acho que é... Está vendo? Já, já eu vou botar aí na tela. Deixa eu pegar três meses aqui, seis meses. Aqui, é isso. Você botar seis meses só para dar uma noção aqui, já jogo na tela. Cadê? Agora, como é que faz isso aqui? Apresentar. Compartilhar tela. Aparece, 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 aparece. Cadê você? Janela. Aqui. Compartilhane. Vocês estão vendo? Então, aqui, você pega seis meses de período. Você vê ali, Marfrig 33 negativo, Minerva 28 negativo. É isso que eu estou falando. Você tem uma queda, mas tem uma queda da Minerva também. Então, assim, custo de oportunidade se mede comparativamente, certo? Se eu tivesse Minerva nos R$15,60 e por aí vai, e a minha Marfrig com 30% de desconto, eu começo a imaginar, talvez, ah, aí talvez a troca e tal. A dinâmica da Marfrig não me interessa e não é um ativo que eu tenha interesse. Mas ali faz algum tipo de diferença. Agora, tendo Minerva descontada um delta menos com seis meses versus Marfrig, vamos ver quanto é que dá um ano aqui. Quando você pega um ano, dá consideravelmente mais um desconto, em grande parte pelo aperto da questão ali do mercado americano, que vem piorando. Mas, assim, não vejo interesse na troca com esse tipo de disparidade entre as duas operações. Você tem a Minerva, por mais que eu pegue aqui um ano, certo? 61% de desconto, de desconto de queda de um ano atrás para 28% da Minerva. Esses 30% aqui, para mim, não pagam a diferença entre as operações, certo? Então, eu vejo a Minerva muito mais engatada, muito mais positiva do que a Marfrig, especialmente no que tange a National Beef. Nos Estados Unidos, o movimento todo para a tentativa de pegada ali com a BRF, por aí vai. Eventualmente, acho que vale a pena olhar para o ativo, quando sobrar um tempo, avaliar a operação, até porque essa é outra coisa que é importante, não adianta querer, tendo uma ideia mais geral da coisa como um todo, não adianta querer, de fato, opinar pura e simplesmente com base nisso, eu teria que dar uma olhada no ativo mais a fundo, mas, a princípio, não vejo nada ali que me apeteça, mesmo quando eu olho o anual, aquela diferença, acho que aquela diferença ali, o posicionamento da Minerva nesse momento está com preço ridiculamente descontado, muito mais claro o caminho da operação do que a Marfrig, não tenho qualquer interesse.